Me cuesta pensar que já não sou eu mesmo Para vos Promesas que com o tempo O meu coração olvidou Cada passo que eu dou Estou perdido Quando o bom caiga em mim Verás que já não sou eu aqui E se de verdade creíste que nada ia ser para sempre E se de verdade creíste que nada ia ser para sempre E se de verdade creíste que nada ia ser para sempre Me cuesta pensar que já não sou eu mesmo Para vos Esperanças que se perdieron Por vos E sigo peleando em essa tormenta Sem sentido Quando o bom caiga em mim Verás que já não sou eu aqui E se de verdade creíste que nada ia ser para sempre E se de verdade creíste que nada ia ser para sempre E se de verdade creíste que nada ia ser para sempre Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quando o bom caiga em mim, verás que já não estou aqui E se de verdade creíste que nada ia ser para sempre Já verás que não sou eu, é que teu coração mudou E se de verdade creíste que nada ia ser para sempre A verdade que não sou eu, é que teu coração mudou E se de verdade creíste que nada ia ser para sempre